Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, sejam muito bem-vindos ao meu canal e eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês conhecem a Mia Make, uma linha de maquiagem? Não? Bom, então vem comigo que eu vou contar pra vocês, porque eu recebi algumas coisinhas deles, testei e queria compartilhar com vocês o que eu achei. Então, antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá! Então, meninas, eu recebi algumas coisinhas da Mia Make que eu não conhecia, eu só conheci depois que eu recebi e eu fiquei muito surpresa, porque achei tudo muito bonitinho e logo eu quis testar, porque não adianta o produto ser só bonito, ele tem que ser bom e tem que funcionar. Porque a gente que é mulher sabe como é que é, a maquiagem tem que durar, tipo, o dia inteiro e não é assim que funciona. Então, a Mia Make me mandou algumas coisinhas e eu vou contar pra vocês o que eu recebi. Eu recebi esse batom, que é caneta, essa caixinha de sombra com uma sombra que eu já coloquei aqui dentro, numa cor meio marrom, avermelhada, meio marsala. Recebi essa sombra em creme na cor roxa, esse pó compacto e um baby cream que não está aqui comigo, porque está com a minha irmã, e eu vou começar contando dele pra vocês. Todos esses produtinhos que eu recebi, gente, o único que não funcionou em mim foi o baby cream, por isso que eu não estou com ele aqui e deixei ele com a minha irmã, porque eu tenho acne, tenho espinhas, então, ele não funcionou. O baby cream, ele, como eu posso explicar pra vocês, ele é muito fininho, ele tem cheiro, eu não gosto, porque parece que eu passei aquele lenço umedecido da Johnson & Johnson no rosto, sabe? Então, ele tem um cheiro muito forte de, sei lá, de fralda, de neném, de bumbum de neném, não sei explicar pra vocês, mas tem aquele cheiro forte que fica no rosto. Eu achei o baby cream muito aguado, e na espinha, quando você passa no rosto, beleza, mas depois, e quando você está com alguma espinha, alguma feridinha, ele puxa e fica marcado, chama atenção praquilo que você quer esconder. Então, o baby cream não funcionou comigo. A minha irmã está com ela, ela está testando, mas ela também não curtiu muito, porque a gente gosta, enfim, todo mundo gosta de uma cobertura, é bem, assim, como eu posso dizer, uma cobertura mesmo, total, que esconda mesmo as imperfeições do rosto, e que deixa uniforme. E o baby cream da minha make não funcionou na gente, porque a gente tem uma pele com acne, talvez uma pessoa que não tenha possa funcionar, mas eu tenho que contar a verdade pra vocês, então, em mim, não funcionou. Outro detalhe no baby cream é que mesmo passando aqui embaixo, no pescoço, pra igualar, ele secava muito aqui em cima. Durante o dia, porque eu sou assim, hoje, por exemplo, o que eu estou usando? Eu estou usando o corretivo só nas imperfeições, a base e pó, é isso que eu estou usando hoje. E quando eu fui usar o baby cream, eu tentei passar só ele e o pó, e tentei passar também com um corretivo, que eu uso da Nardkei, e depois ele, e não funcionou, porque o baby cream, ele é realmente uma, digamos assim, três em um, né? Ele é mesmo pra uma cobertura total, e você finaliza com o pó. E ainda a minha make não funcionou, eu não costumo usar baby cream mesmo, porque os que eu testei até hoje não foram muito legais. Então, o que eu uso hoje é corretivo da Nardkei e base da Nardkei. O pó, eu vario. Eu uso o Vult, uso o Nardkei, eu vou variando, porque vários pós, assim, eu nunca tive problema com pó, que não funcionasse, porque é mais pra dar um acabamento. Então, esse baby cream não ficou muito legal em mim, e o cheiro me incomodava muito durante o dia, e eu percebia que aqui, parecia que ele sumia. Sabe quando aqui, a cor junta, e aqui fica branco o teu rosto? Então, ele não ficava uniforme, não durou o dia inteiro, não durou nada, eu não gostei muito. Então, foi o único produto desses recebidos que eu testei e não funcionou em mim. Isso não significa que o produto não seja bom, até porque eu já falei pra vocês, eu tenho pele com acne, eu uso ácido, enfim. Então, pode ser por isso que não funcionou em mim, mas quem não tiver, for testar, conta aí pra gente o que achou. Próximo produto que eu recebi deles e eu gostei muito, só tive resultados positivos, eu tô usando ele, é esse batom, que é caneta super fofo, da cor pink, batom caneta L.Mia 01. Gente, eu achei muito belezinha, só o designer dele é uma graça, olha só. Uma canetinha mesmo e aqui embaixo eu vou ser rosquei, e ele é um rosinha bem menininha, bem colegial, eu uso bastante pra ir pra faculdade, pra ir trabalhar, ele é bem leve, dura bastante tempo na boca, até depois que ele sai ele fica um pouco rosado, mas também não dá trabalho pra tirar, ele não é mate, ele é bem molhadinho, mas ele não é estilo gloves, não deixa a boca melada e ele não tem cheiro e não tem gosto, então é bem tranquilo, dá pra usar pra trabalhar, à vontade, pra faculdade também, ele é um rosinha bem menininha, eu passei assim umas duas vezes e já ficou bem rosão, então eu gostei muito do batom caneta, indico muito pra vocês. Próximo produto também que eu testei da minha make, gostei muito, que é o pó translúcido, que também me surpreendeu bastante, eu não costumo usar, os meus pós todos têm cores, eu uso um bege bem clarinho, só pra... a base, como eu uso mais clarinha, o pó eu coloco um pouco mais escurinho, só pra dar uma uniformizada na pele, mas ele eu gostei bastante, depois que eu usei o corretivo da Marquei, a base, eu finalizei com ele e ficou bem legal, é isso que a gente espera de um pó translúcido, então eu gostei bastante. Próximo também que eu gostei muito foi a sombra, ela é de uma cor Marsala e eu gosto muito de fazer o cantinho do olho, como eu tô hoje, eu não sei se vocês conseguem ver, eu não costumo fazer uma maquiagem muito forte pro dia a dia, mas eu costumo estar maquiada todos os dias, eu não saio sem maquiagem, então o que eu faço? Eu faço a pele, a pele eu não saio sem, até por causa das espinhas, eu faço um delineado bem simplesinho, máscara e um batonzinho, é isso que eu faço, mas de vez em quando eu gosto de dar uma marcada no côncavo, e eu gosto de sombras assim, dessa cor, e esse daqui é um marrom, meio avermelhado, ele é um cor meio Marsala, ele é bem pigmentado, gente, quando eu fui usar ele, eu não passei nenhum primer por trás, só passei ele, e você tem que tirar o excesso quando bate no pincel, porque ele é muito forte, marca mesmo, então ele é uma cor bem pigmentada, gostei bastante, durou também, não me deu alergia, não me deu nenhuma reação, gostei muito dele, o último produtinho foi a sombra em creme, eu não curto muito sombra em creme, até porque eu tenho pouco tempo pra fazer maquiagem durante o dia a dia, e quando eu vou sair tem alguma coisa especial, eu peço um help pra minha amiga Laís Marini, então eu não usei ainda esse produtinho, mas quando eu testar eu conto pra vocês lá no Instagram, no Facebook, aí gente, ele é mais brilhantinho, olha só, é uma sombra com mais brilho, mas eu não costumo usar muito, então ela eu ainda não testei, mas como eu recebi, eu queria contar pra vocês, achei a cor muito bonita, eu acho a sombra em creme um pouco mais difícil de usar, então eu costumo usar a sombra em pó, que eu acho mais fácil, mas eu gostei muito, assim, no final das contas, colocando tudo na balança, eu gostei muito dos produtos da minha make, achei super legal, não conhecia, e eu gosto muito de testar produtos diferentes, então eu indico pra vocês, quem puder conhecer, vou deixar o Instagram aqui embaixo pra vocês, esse vídeo não é publicidade, falando mais uma vez, então é isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, deixem aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, um super beijo, e até o próximo vídeo, tchau!